Vamos com mais informação, boa notícia, viu, na área da cultura. Tô falando sobre o Projeto Verão, que vai ser retomado este ano. Nesta quarta-feira, o governo do Estado e a Prefeitura de Aracaju anunciaram a programação do evento, que faz parte do calendário do Estado. Muita gente estava com saudade, já que o evento estava suspenso durante a pandemia e chegou a hora. Entre as atrações do Projeto Verão estão Biquini Cavadão, Marcelo Falcão e Tony Garrido. O anúncio da programação aconteceu na sede da Prefeitura de Aracaju e contou com a presença de secretários dos governos municipal e estadual. A realização do Projeto Verão 2023 é uma parceria entre a Prefeitura de Aracaju e o governo do Estado. O evento conta com uma rica programação cultural, esportiva e artística. O Projeto Verão está de volta, de maneira grandiosa, com aquela programação clássica lá na areia da praia, com os palcos, fazendo espetáculos durante três dias, esse ano serão três dias, e com a Arena Criativa, que também participou da última edição, que foi em 2020, contemplando aí um público alternativo, com a nova cena cultural da cidade, trazendo as periferias, tudo isso. O Projeto Verão traz dois viés nesse momento. Primeiro, a pluralidade, a diversidade, porque são atrações para todos os gostos. E uma equipe específica de vários setores do governo e também da Prefeitura uniram forças em tempo recorde. Quero aqui parabenizá-los pelo empenho, pela programação e por estar presente também em representações locais. Serão três dias de festa. O Projeto Verão 2023 acontece nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro, em dois lugares, na Orla da Atalaia e também na Orla Pôr do Sol. Além de fomentar a cultura e o esporte, irá movimentar o turismo e a economia do Estado. O foco é isso, né? Essa diversidade, essa alegria e essa força da junção. Então isso é excelente, a gente começa 2023 aí com o pé direito. A programação conta com arena criativa, tenda games, tenda multicultural, oficinas, shows, feirinha criativa e competições com mais de 10 modalidades esportivas. Nos palcos, atrações locais e nacionais. No dia 10, sobem ao palco a cantora sergipana Eloá, Ana Vitória, Biquini Cavadão, Marcelo Falcão e Reação. No dia 11, tem Anne Carol, Projota, Duda Beat, Melim e os Faranes. No dia 12, Mestre Madruguinha, Maneva, Tony Garrido e DJ Marraia. O diretor de Novos Negócios da TV Atalaia, Carlos Eduardo Marques, participou do lançamento. O evento terá a cobertura da emissora. Eu fico feliz porque a gente vê agora essa união, essa parceria, esse entendimento que é muito positivo para o Estado. O prefeito e o governador se unem para fazer o melhor projeto de verão do Nordeste. Isso é impressionante e a gente sabe que os Estados Vizinhos vão estar presentes e o Brasil todo vai estar presente nessa festa maravilhosa. O prefeito Edivaldo Nogueira falou sobre a alegria de voltar a realizar o evento e disse que o projeto verão é um evento plural e da diversidade. É um momento muito importante para a nossa cidade porque é o projeto verão voltando depois de dois anos da pandemia, uma parceria Prefeitura-Governo do Estado, uma programação extraordinária do ponto de vista de esportes, náuticos, esportes de cultura, com tendas e também com uma bela programação cultural. Então, é o desenvolvimento da cultura, é o progresso chegando à nossa cidade no sentido cultural, atrações, então nós vamos ter shows, vamos ter atividades esportivas, vamos ter atividades de oficinas, de teatro, de dança e isso é fundamental para atrair turistas. O governador Fábio Mitigieri falou sobre a importância da parceria com a Prefeitura de Aracaju para o desenvolvimento do Estado e destacou que pretende levar o projeto para outros municípios e que evento festivo como esse é investimento para a geração de emprego e renda. É o desenvolvimento turístico, a geração de emprego e renda, a movimentação da economia, é a valorização da nossa cultura e essa parceria da Prefeitura de Aracaju com o Governo do Estado promove isso. Esse é o grande intuito nosso, fazer com que Aracaju e Sergi possam se desenvolver cada vez mais através dessa grande força que é o turismo. Nós estamos apostando no turismo como grande motivador, impulsionador do desenvolvimento econômico e da geração de emprego. Tenho certeza que nós vamos conseguir alavancar cada vez mais com eventos como esse aí, que é importante isso para a nossa cultura também. Expectativa grande e a TV Atalaia vai dar total cobertura ao Projeto Verão. Fica de olho na transmissão da TV Atalaia e desse evento aí tão esperado após ter sido suspenso durante a pandemia.